Estamos vivendo, infelizmente, a gente tem que ver uma roubalheira a céu aberto. Claro que eu sou São Paulino, hein? Mas eu também sou coerente. O árbitro, esse ridículo desse árbitro, do Rio de Janeiro, né, meu São Paulino, amigo? Alexandre de Jesus. Ele é o jovem árbitro carioca. Ou seja, ele tem muito tempo de carreira pela frente, má notícia. Você vai dar um pênalti desse, ridículo, vergonhoso? O Cuiabá foi assaltado no Morumbi. Eu, como São Paulino, Fernando, eu quero que esse árbitro apite uns 10 jogos do São Paulo na temporada ainda, Chico. É verdade. Ele apitar um pênalti desse... E outra coisa, Flavito, o VAR, interessante o VAR, né? O fracasso une mais do que a vitória, né? O VAR, pra expulsar o jogador do Cuiabá, não pensou meia vez. Agora, pra ele intervir e dizer assim, você tá vacilando. Não foi nada. O jogador caiu de molenga que é. O VAR não interferiu no pênalti. E o VAR, você sabe, que interfere em tudo no jogo. Em tudo. Agora, meu, gente, Paulo, pelo amor, o jogador do Cuiabá, na expulsão, ele vem em alta velocidade. Ele erra a bola. Não dá pra ele diminuir a carga da velocidade da perna. Não dá. Então, e o Arboleda tá na jogada. Foi uma pancada sem querer. Olha só, ele erra a bola. Olha só, ele erra a bola. E, consequentemente, acerta o Arboleda. Não tem jeito. Foi sem querer. Foi uma jogada que não era pra ter expulsado o jogador do Cuiabá. Aí há dois fatores. Um, o Arboleda faz um baita escândalo. Aí a esperteza do jogador. Ele acertou. Não, acertou, acertou. Eu também... Mas aí, gente, é interpretativo mesmo. Eu acho que o Cartão Amarelo resolveria. Mas respeito as opiniões do Vermelho, que é realmente interpretativo. E, por ser interpretativo, não deveria estar vindo interferência do VAR. É lance puramente interpretativo. E o Arboleda... O VAR não teria o que chamar. O Arboleda, o Arboleda... Quando o lance do pênalti foi a interpretação, o setor errado tinha chamado também. O Arboleda está em cima desse lance aí. Exatamente. Estava em cima. E ele não deu, acho que não deu nem amarelo. Assim como no pênalti. Ele não deu nem amarelo. Não, Vermelho Direto. Não, não, não. No caso do rapaz, ele não deu nada. Quando o VAR chamou, é que ele não deu nada. Ele mandou seguir o jogo. Mas isso que eu fico indignado. Porque era um lance passível de expulsão. E ele estava perto também, né? Chico, isso que eu fico indignado. Olha lá, olha lá. O VAR, ele não interfere no lance do pênalti, Celso. Que não houve aquele pênalti vergonhoso. O VAR foi vista grossa. Agora, lógico, acertou a perna do Arboleda porque ele errou a bola e não tem jeito de tirar o pé. É impossível. Nem o 007 volta, consegue se conter. Não tem jeito. Olha esse pênalti ridículo aí. Há uma norma da FIFA, de 2020, da Borde, né?